E aí, tudo bom com vocês? João Pedro na área e hoje eu estou trazendo esse segundo vídeo do game Warface. Então é isso galera, vamos ver aqui, não sei que horas que vai começar aqui, eu espero que vocês gostem do vídeo, do meu gameplay, eu não estou muito animado não, eu levei um bolo da minha namorada, a gente ia se encontrar agora à noite, mas não deu certo, ela falou que ia chover e não vai chover, mas então né, vamos deixar para amanhã, mas isso não vem ao caso, esse jogo é muito bom, o jogo é gratuito, Recomendo para vocês baixarem, o jogo é muito bom, e eu não sou bom no jogo, eu só joguei ele uma vez, que foi quando eu gravei o primeiro vídeo, não estou tendo tempo, eu gastei muito tempo fazendo trailer, editando o vídeo do GTA, pesquisando bastante também sobre o GTA. Então é isso galera, agora eu vou mostrar, vou jogar um pouquinho aqui, segundo a gameplay de Warface. A física do jogo é muito boa galera, eu gostei bastante desse jogo, olha, por ser um jogo online, os gráficos também são muito bons. Vamos passar aqui por baixo, vamos passar aqui por baixo, um desse encontro algum. A galera metendo bala aqui. Eita, pega, nossa que isso, cara chato mano. Cara agachado ali, eu nem vi ele, maluco de sniper, olha. Pô, tem que esperar 20 segundos para ressuscitar cara, que roubo mano. Olha galera, tudo de sniper aqui, tudo bando de touchdown, vamos cheirar a rola. Pô, não dá para pegar, apertar espaço não, tem que esperar esse tempo todo para renascer cara, que como mano. Olha os caras tudo com uma espalha na cabeça ali, você voltará o jogo na próxima rodada. Ah tá. Legal né, muito legal isso. Vamos ver aqui, olha lá, eu sou o sexto do Droplay, eu matei ele. Olha que cara babaca, fica ali, entrando na primeira, não tá na parede. Eu queria saber como é que dá essa deslizadinha no chão. Olha o cara tá correndo gelado, ó. Muito interessante. Bom galera, o gráfico das texturas são bons, viverizado também, muito bom. Eu achei bastante, bastante atrativo assim, por ser, como eu disse, por ser um jogo online. O jogo está com, ó, já levou bala aí, levou bala mais cedo, mano. O jogo aqui no meu PC está com os gráficos tudo no baixo, a não ser a qualidade de textura. Porque a minha net não, não carrega tudo assim, a fase rápida. Eu estou com uma conexão não muito rápida aqui. Então assim, não dá pra mostrar pra vocês o que o jogo tem de melhor. Olha lá, olha lá, olha lá, nossa mano, eu não acredito que o cara é retardado o suficiente pra fazer isso. O cara é débil mental. Como que o cara vê o outro maluco lá assim, arrastejando na frente dele e espera o cara levantar e meter bala nele. O cara é retardado, é um babaca mesmo. Nossa. Tinha que ser do meu time. Inútil. Tá vendo alguém aí, truque? Vai na frente aí. Como é que dá essa pomba de deslizadinha, cara? X, Z, F, G. Ô cara, escutei bala aqui perto. Ô, o maluco morreu aqui. Ah, tem uns negros ali, vamos lá, vamos lá, vamos pra guerra, vamos pra guerra. Ué, é que porcaria, mano. O cara morreu, velho. Eu atirando no cara que você estava morto, o paspalhão lá em cima. Que bosta. Meu Deus. Agora vai demorar um bilênio pra ressuscitar aqui. Olha o meu cara aqui, ó. Aqui no ataque epilético, ó. O cara não morreu. Eu chego em cá, fiz no meu corpo. Mas tá a escada aberta, tá querendo levar a... Fala lá, vamos ver, vamos ver, ó. Como o cara de meu time, ó. Vamos ver, vamos ver. Que incomodé essa pomba pra ficar em primeira pessoa, não? Mas, que eu tenho a mojura, velho? Eu já sou bom pra caramba, eu já jogo com muitos de inútil. Olha o cara da faquinha aqui, verdade. Óbvio. Essa aqui eu gostei, hein. Isso aqui, tá lá. Deixa eu ver se não. Ó, a faca pega na parede, que massa. Tá bom, mas vamos pra... Vamos pra guerra, né? Que eu quero matar. Eu quero ver sangue. Não, vai aparecer um brunho aqui. Porra, explodiu a galera lá na minha frente, velho. Eu não matei ninguém ainda, eu acho que essa vai passar, eu vou encerrar essa sem matar ninguém. Eu não conheço essa fase, primeira vez. Opa! Pô, o cara levou um tiro aqui. Opa, o outro maluco ali também morreu. Ó o caboclo lá em cima, ó. Nossa, cara. Tá todo mundo morrendo aqui. Os caras... Nossa, meu! Vai ficar só eu. Os caras de sniper aqui, tudo místico, mano. Pô, tô até com medo de sair daqui agora, hein. Pô, só tem eu e mais um truta aqui em cima. Bomba plantada. Ah, e daí que a bomba foi plantada? Mão medo de morrer ali, o que eu vou fazer? Pô, um tiro que eu levar desse sniper ali, eu já era. MDS ali. Eu vou ficar aqui atrás na hora que chegar o maluco. Cara, não. Eu não sou medroso assim, não. Eu vou pra guerra, mano. Eu quero... Sangue nas minhas mãos, rapaz. Cadê esses lazarinhos que levou todo o meu time? Ó os caras falando aqui que tem algum cara que é burro da porra, ó. Tomara que não seja eu que os caras estejam falando, hein. Faltam 16 segundos. Acho que eu vou ficar vivo nessa, hein, galera. Eu queria pelo menos o sangue de um lazarinho. Pelo menos esse pau no cu aqui, eu vou levar. Maldito. Madeiro! Não matei? Matei, até que enfim, pelo menos matei num salafrário. Patife, lazarento, cretino. Nossa, parece até que é uma mulher xingando o marido. Eu me xingo muito assim, mas eu não costumo muito falar muitas palavrões. Só que eu fico nervoso, né. Que aí também, aí ninguém consegue. Mas olha, eu vi todos os meus parceiros morrendo na minha frente. Que trágico isso, hein. Uma das coisas mais trágicas que eu já vi em todos os jogos, hein. Muito trágico assim, você ver os seus parceiros tudo morrer na sua frente. Você não pode fazer nada. A não ser quando você faz isso aqui, ó. E mete bala no cara babaca que tá tentando matar seus parceiros. Aí você é honrado. Ganhando aquela medalhinha de honra. Agora das outras vezes? Não. Aí, ó. Que massa. Cara, faz um jeito de parco. Nossa, essa não deu pra nada, ó. Exorcista. Eita, vou mandar um Leviathan pra vocês exercitar. O cara gosta de raspar o boom a bunda, ó. E aí, Adão. Fala, os caras pimenta, hein, ó. Esse cara aqui é do Camila 23. Só tem dois caras aqui do nosso time. Nossa, um no locomotor, tá ali, ó. Mas ele é vivo. E é chefe. Você já vê como é que os caras tá levando o time todo, então, babaca. Vamos ver aqui se o Malu que encontra algum aqui. O vídeo já tá ficando extensa. Depois já vê o Moral, aqui. Um dia palpar. Não queria o pai da hoje. Não queria ficar um dia assim no palco. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu dei uma rodada de novo. O babacão morreu. Levou os tiros na cara. Tomara que essa seja no máximo de cinco. Pô, tem que ir assim. Não tem um tiro na boca, mano. Isso é um babaca. Tomara que o jogo aqui... Acabe na quinta rodada. Eu vou finalizar o vídeo já. Olha, eu atiro no negócio e não demora pra explodir. Só que a minha internet é boa. Deixa eu passar reto aqui. Tem que matar o Trutão outra vez, né? Vamos ver se eu encontro algum ladrão aqui. Opa! Olha a galera ali. Vomiter bala em todo mundo, hein? Tomou no clube, rapá? Eita, pega. Isso aí é o Leviatã. Isso aqui é o Satanás, ó. Eita! Pô, eu tava vendo ali o... A cena de exorcismo ali. O cara foi e me matou. Pô, mas isso aqui você não vê nos jogos não, hein, cara? Olha aqui isso. Aqui tá virando sobrenatural já. Eu consegui levar acho que três caras na... Ou dois ali. Não sei quantos caras que eu levei. Na bala. Mas é isso aí, né, pô? Olha aí, os caras levando bala, tô, ó. Ó o neguinho ali cuidando do carro. Eita, isso. Parceria, pô. Vamos lá, eu quero ver o time ganhar pelo menos uma. Não pode perder de 5 a 0, não, cara. Isso aí é muita vergonha pra nós. Principalmente pra mim aqui, porque tô gravando vídeo pra colocar no meu canal. Ah, até que enfim, pelo menos uma vez, né, pô? Aí eu ia falar aqui. Aí também eu levei quase todo mundo, né? Mentira. Olha aqui, os caras também lá do time, é tudo com a patente mais alta. Vamos ver, deixa eu ver com esse cara aqui. Vamos ver com o cooperativo, vamos ver se esse cara é fácil. Opa, o maluquete ali tá pego. Os caras já desceram bala ali, mano. Ainda bem que você matou o cara, hein, senão eu já ia te chamar de inútil. Vamos ver. Ó aqui, um babaca, um babaca. Toma, morreu o trouxão. Fica com a aquara igual um bobão aí, ó. Apodrece o inferno, cara. Isso aí é pra quem é babaca, ó. Só os babaca morrem desse jeito, ó. Ele é um tiro no toa ainda. Desculpa aí, galera. Deu muito exaltado aí, mas isso é normal, né? Todo mundo, quando assim, faz uma coisa assim que, ó. Opa, chega esse maluco aqui, não era do meu time. Vamos lá, galera. Vamos fazer o revanche nessa pola. Vamos virar esse negócio aí que eu tava perdendo... Vamos lá, o time todo aqui, todo organizado, vai morrer tudo junto. Vamos ver, eu vou ver esses caras aqui. O cara, mano, você desceu o cara sozinho, velho. Que parceira de essa. Olha aqui o fleck, ó. Caralho, meu. Eu não acredito nisso, mano. Eu me suicidei, velho. Essa bomba também não dura um segundo, cara. Você pega ela e você... É aquela bomba suicida. Granada suicida. Você pega ela pra lançar no cara e vai explodir na sua cara. Olha o maluco passando ali. Os caras nem viram, ó. Eita, o cara se suicidou aqui. Se jogou ali, caiu, bateu a cabeça e quebrou o pescoço. Eita, o cara pegou ali, deu pulo e levou um tiro de escopeta no rabo. Nossa, que isso. Não pode, ó. Ó, matou o cara do próprio time. Ah, não. Isso aí, ele vai uma bala legal na cabeça. Ó, esse cara aí é bom, hein. Vamos ver, não sei se vai dar pra nós ganhar essa, hein. Eu acho que se nós perdermos, já acaba o jogo, né. O vídeo tá ficando espenso já, não tô nem aí. Vou demorar pra upar, mas o importante é que vocês gostem, né, galera. Ó, o cara vem deslizando ali. Nossa, mano. Que lixo, velho. O cara veio arrastando o lololó. Bateu a bunda no chão, deu tiro no cara e morreu pro outro ali. Que lixo. Ó lá. Foi fuzilado, ó. Vamos ver esse airfake ali. Não dá nem só raper, conseguiu correr ali na super velocidade. Nossa, levou um choquinho ali, uma explosãozinha. Bomba detonada. Bomba detonada, e aí, né, perdeu ou ganhou? Não, não perdeu. Vamos virar essa bomba aí, tá. 3 a 4, 4 a 3 pra eles. Ó lá, os caras tão deslizando ali, ó. E a das vezes, pô, qual que é o botão que deslizou? Só aprender como é que faz isso, porque eu não faço isso, né. Vamos ver? Não. 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 Só o lixo, opa. Eu faço isso. Não precisa deslizar nada, não. Os caras que estão deslizando o lololó no chão, ó. Ó, esse cara aqui eu vou mandar pro lixo, mano. Ô, mas que porcaria foi essa, cara? Você tá maluco, mano? Pô, mano, se tirou, eu já tinha dado bala nele, né? Isso é um lixão, ele vai uma granada pra mim na cara, ó. Lançando granada. Pô, cara, eu que pariu. Pô, cara, eu queria ter assassinado você, me desculpa, mas eu não consegui completar essa missão, ó. Vai ser pesquisado por mim, aí, ó. Eu vou fazer seu corpo virar uma peleira agora. Tô confusindo, o R-King. Ele não é M4 aí, não. Ele é um R-King. Um, R-King, não sei. Pô, mano, isso tem umas balas no cara ali, mas o cara nem me matou e sai deslizando o lololó ainda. Eu acho que essa nós vamos perder. Vamos ver. Tá, 3 contra 2. 3 do time dele e 2 contra o nosso. Então, o último cara ainda mais ruim. Deixa eu ficar aqui só pra ver. Nossa, eu acho que a gente vai ganhar ainda, tá? 2 contra 1 agora pro nosso time. Só o exorcista, aquele sonofobinho de Motherfucker lá que matou o cara. Matou o cara nosso aqui. Vamos ver. Sobrou um I-Fake, o melhor do nosso time aqui. Rodada perdida. O inimigo desarmou a bomba. Desarmou a bomba. Que bosta. Perdemos aí, ó. Acabou. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Início da rodada. Porque o vídeo vai ficar muito grande aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, se vocês gostaram, clique no botão de gostei aqui embaixo. Adicione o vídeo aos favoritos. E, por favor, compartilha nas redes sociais. Nossos vídeos não são nada sem vocês. Muito obrigado, então, galera. Se vocês têm alguma crítica, opinião, sugestão, deixe nos comentários. É isso aí, então, galera. Até o próximo vídeo de Warface. Tchau.